Olá, boa tarde pra você no ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começa hoje a segunda fase do pagamento de cotas do PIS-PASEP. O repórter Ney Pereira está no Ministério do Planejamento e de lá traz os detalhes pra gente. Oi Ney, boa tarde pra você. Boa tarde Renata, boa tarde a todos. Pois é Renata, nesta segunda fase que vai até o dia 28 de setembro, todos os cotistas, independente da idade, têm direito a sacar o benefício. A partir de hoje, as cotas vão ser creditadas nas contas dos correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Já para as pessoas que não têm contas nesses bancos, as cotas vão poder ser sacadas a partir da semana que vem nas agências bancárias. Tem direito ao saque das cotas do fundo PIS-PASEP as pessoas que trabalharam em empresas privadas e no serviço público de 1971 a 1988. Para saber se você tem direito às cotas do PIS-PASEP, basta entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou com o Banco do Brasil pelos canais de atendimento. O diretor financeiro aqui do Ministério do Planejamento, Sérgio Caldenini, lembra que o prazo para o saque das cotas do PIS-PASEP para as pessoas de qualquer idade termina no dia 28 de setembro. Vamos acompanhar o que ele diz. A lei colocou uma janela de tempo e essa janela se encerra em 28 de setembro para todos os cotistas. Após esse prazo, voltam a poder sacar só aquelas pessoas que se enquadram nas regras já especificadas em lei, aquelas regras já mais antigas. Ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que entraram em uma situação de aposentadoria ou então que têm uma situação de invalidez ou uma doença específica. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem os detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer nesta tarde. Olá, Luana. Olá, Renata. O presidente Michel Temer recebe às três horas da tarde o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago. Em seguida, às três e meia, Temer recebe o presidente da SEBIC e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins. E o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Pedrosa Auríquio. Às quatro e meia da tarde, o presidente Michel Temer recebe também aqui no Palácio do Planalto o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi. Renata. Obrigada, Luana, pelas informações. E olha, a Receita Federal abriu hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Este lote traz também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para mais de 2 milhões de contribuintes será no dia 15 de agosto, totalizando o valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Um laboratório móvel que oferece cursos e capacitação para estudantes que desejam aprender sobre tecnologias da informação e comunicação. É o Hacka Truck, que funciona em um caminhão e conta com o apoio da lei de informática. Um laboratório digital sobre rodas. Carregado de inovações, o caminhão Hacka Truck foi construído para levar conhecimento aos alunos de tecnologia da informação por meio de cursos presenciais e à distância. Projetado pela IBM e financiado com recursos da lei da informática, que concede incentivos fiscais a empresas brasileiras em troca de investimentos em pesquisa, o laboratório móvel já atendeu mais de 1.500 alunos de 29 instituições de todo o país. Ao todo, são 72 metros quadrados com ferramentas e equipamentos de última geração. Como essa impressora 3D, capaz de imprimir objetos idealizados pelos estudantes. Instrumentos que fazem deste laboratório uma oficina de novas ideias. Inicialmente, a ideia é eles criarem algo não para eles, e sim para a sociedade. Com base nisso, eles sempre pensam no que tem de mais desafiador na sociedade. Quais os nossos problemas? E em cima disso é criado soluções que vão desde economia doméstica, a gestão de energia dentro do lar, coisas nesse sentido. O ministro Gilberto Kassab visitou o laboratório que está estacionado na esplanada dos ministérios em Brasília, e defendeu a importância do projeto para formar profissionais para o futuro. Esse projeto, o RECA-TRAP, que é, na verdade, um grande laboratório, apesar de estar dentro de um caminhão improvisado como um laboratório, é a oportunidade que todos nós damos, através de incentivos da lei informática, recursos da lei informática que são investidos nesse projeto, para levar aos jovens de todo o Brasil a oportunidade de viver já o futuro próximo. Qual é o futuro próximo? O mundo da internet das coisas. Esta é a segunda etapa do projeto. Até o final do ano que vem, o caminhão deve percorrer mais de 20 instituições de ensino e atender mais de mil alunos de todo o Brasil. Basicamente, o projeto se inicia com o início à distância, através das instituições parceiras do RACA-TRAP. Após esse preparatório do ensino à distância, os melhores alunos são convidados a fazer parte do curso presencial com duração de seis semanas aqui dentro do caminhão, onde eles terão como principal desafio desenvolver um protótipo de um aplicativo, fazendo também uso das práticas de IoT, que é a internet das coisas. A lei de informática concede incentivos fiscais para as empresas de tecnologia investirem em pesquisa e desenvolvimento. E se você se interessou pelo projeto RACA-TRAP e quer saber qual o destino do caminhão, basta acessar o site que aparece aí na tela. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto